Fala galera que curte meu canal, começando mais um videozão aí no canal Hoje um videozão aí top, beleza? Bem explicativo aí, vou tentar deduzir o mais explicativo possível, resumido possível, beleza? Bem rápido aí Já se inscreve no canal, já vai deixando aquele like Hoje, quinta-feira, já batemos 700 inscritos Graças a Deus aí logo vai vir um especial de 700 inscritos Pra fazer um especial aí, top demais Tô com as ideias na minha mente, nervosa aí pra fazer um Um especial aí, top Show de bola, beleza? É isso aí então Já deixo aquele comentário aí Precisou de serviço também? Eu sou mecânico, né? Pra quem não sabe ainda Sou mecânico, faço serviço aí Tem vários e vários vídeos aí no meu canal Fazendo serviço por fora, lá na oficina Onde eu trabalho, beleza? Lá na VDG Autopest, precisou de trampo Também na Autopest, tamo lá Precisou de trampo meu por fora também Meu número tá na descrição, tem um grupo também no WhatsApp Qualquer coisa já entra lá Entra em contato comigo aqui Nós tamo aí pra responder vocês, beleza? Negócio é o seguinte então Vídeozão de hoje aí Quando chega a hora Quando trocar a corredentada do seu carro Quando chegar a hora aí Quando é o momento de fazer a troca Então, muitos carros Muitas linhas de carros aí Tem uns que é 40 Normalmente, ó, o que eu recomendo O que eu recomendo De mim mesmo, assim O que eu recomendo pro cliente É 40 mil Ou dois anos, beleza? Mas tem vários modelos aí de carro Diferente Tem carro que é com 50 Tem carro que é com 60 Tem carro que é com 80 Se eu não me engano Tem carro até que é com 120 mil Só que é uma correia especial, né? Aí o custo é muito mais alto Muito mais elevado, né? Então, o negócio é o seguinte Recomendo com 40 mil E dois anos, beleza? Porque É Não é É um prazo Mediano, assim Vamos por, né? Porque dois anos É Até que é um bom tempo E 40 mil também É uma boa quilometragem, beleza? Tencionador também Recomendo Quando for fazer a troca da corredentada Já trocar o tensionador Porque já tá mexendo ali E já Já compensa trocar Tem como ver se ele tá ruim na mão, tá? Ou Ou Quando você rodar o tensionador Aqui, assim E ele parar rápido Quer dizer que a graxa tá filé Tá bem lubrificado Claro Você vai dar uma olhada nele por fora Tudo Você rodou ele aqui E tá Ó Esse aqui Ele nem roda quase Tá pesado, sabe? Quer dizer que tá bem lubrificado E a graxa tá Quer dizer que tá novo, né? Esse aqui é novo, né? Claro Mas tem Carros aí Que eu já tirei muitos aí Tipo, o tensionador tá filé Beleza? Tensionador Mas eu recomendo a troca, tá? Pode trocar Sem medo Porque é uma peça Que não é tão Cara assim E também é um negócio Que vai ficar 100% 100% garantido Perdão É Então E também Todos os carros Que eu vou Trocar a correia dentada Eu dou uma checada Na bomba d'água Dou uma rodada nela Igual roda o tensor Só que a bomba d'água não tira, né? Eu rodo no lugar ali mesmo Claro E esses são alguns carros Que são Com a correia do alternador A correia de fora ali, sabe? Mas a maioria dos carros São A bomba d'água É a correia dentada Que toca ela Beleza? Muitos carros também Tem Enrolamento, né? Enrolamentinho Já compensa trocar também Porque Se for Um rolamento ali Da correia dentada Não é tão caro O mais caro mesmo É o tensionador E Se caso Precisar trocar a bomba A bomba também A bomba vai ser mais cara Com certeza Mais cara que o tensionador Bom Depende do O carro também, né? Muitos carros Aí é quase igual O preço Tipo Golzinho Esses carros Mais popular Beleza? Recomendo então Quarenta mil Ou dois anos Pra você Andar sem dor de cabeça Beleza? E a bomba d'água Provavelmente sim O certo é Acho que a cada duas Cada duas trocas De correia dentada Mais ou menos De 80 mil E Troca Pode trocar a bomba d'água Também Beleza? Se você já fez uma troca De correia dentada E tá chegando perto da próxima Troca a bomba d'água Pra ficar 100% Top Daquele jeito E também Eu Eu quando vou trocar Vou trocar com a redentada Tensionador Essas coisas Já dou uma olhada Nos retentor Retentor do comando Se não tá vazando E retentor do virabrequim Se não tá vazando Já alerta o cliente Ó Tá vazando aqui Se você quiser Que a gente já troque Pra Já compensa trocar Porque O serviço que vai dar depois Pra trocar o retentor É o mesmo praticamente Então já compensa trocar Porque retentor é baratinho Aquela rodelinha Sabe? Que vai no comando E no virabrequim Beleza? Então se tiver vazando Aí já compensa Realizar a troca Tá? Então é isso aí Vídeozão de hoje Desse jeito aí Qualquer dúvida Comentários aí Embaixo Beleza? Vou encerrando por aí Então E vou trazendo mais vídeos Desse tipo aí Desse like Beleza? Porque É bem legal Eu gosto de explicar Assim E também é bom Que eu vou desenvolvendo Mais Beleza? Na minha Falatória Na minha oratória Tá bom? Tamo junto Então Até o próximo vídeo Já vai deixando Aquele like Já vai compartilhando Pra atingir mais pessoas Aí E as pessoas Ficarem mais cientes aí Que é uma Peça muito importante Que tem que estar Em dia Beleza? Até o próximo vídeo Tamo junto Fui É nóis